Fala galera, me chamo Felipe Fiusa e vim apresentar pra vocês essa marimba. É um ceramofone feito com teclas de porcelanato. Ideal pra você que é músico percussionista e quer implementar um instrumento melódico nos seus estudos, na sua performance de palco, no seu show ao vivo. E ideal para as escolas que queiram trabalhar a musicalização ter esse instrumento que está de fácil acesso por conta do tamanho, por conta do valor. Então, diminuímos o tamanho do instrumento, agora ele pode ser mais fácil de transportar, mais fácil de guardar. Ele precisa apenas de uma superfície plana, uma mesa, alguma bancada pra colocar o instrumento e aí o instrumento já está montado e pronto pra tocar. As teclas são destacáveis, são teclas de porcelanato. O que vai unir a tecla ao instrumento é um velcro que facilmente só posiciona por cima e já está fixado o instrumento. Esse instrumento, ele tem uma potência sonora maior com esse novo formato de caixa, com essa nova tecnologia. O porcelanato, ele tem uma resistência melhor que o vidro, boa, pra tocar dinâmicas como forte e fortíssimo. O porcelanato, ele tem uma resistência melhor que o vidro e fortíssimo. O porcelanato, ele tem uma resistência melhor que o vidro e fortíssimo. O porcelanato, ele tem uma resistência melhor que o vidro e fortíssimo. O porcelanato, ele tem uma resistência melhor que o vidro e fortíssimo. O porcelanato, ele tem uma resistência melhor que o vidro e fortíssimo. O porcelanato, ele tem uma resistência melhor que o vidro e fortíssimo. O porcelanato, ele tem uma resistência melhor que o vidro e fortíssimo. O porcelanato, ele tem uma resistência melhor que o vidro e fortíssimo.